Minha mina é feia, mas não tem problema Porque sua beleza é interior Eu vivo bem com ela, sem nenhum dilema Eu sei que ela é feia, mas eu dou valor Minha mina é feia, mas não tem problema Porque sua beleza é interior Eu vivo bem com ela, sem nenhum dilema Eu sei que ela é feia, mas eu dou valor Às vezes eu me pego observando ela Tentando encontrar o seu melhor perfil Mas ela nem se toca, ainda faz careta Se acha muito linda, tipo Miss Brasil As minas do meu bairro ficam de bobeira De ver um cara assim bonito como eu sou Caindo na mesa, com mina feia São coisas que acontecem por causa do amor Quem ama um feio, bonito lhe parece A beleza está nos olhos de quem vê Bonita é dar valor a quem merece A beleza está dentro de você